Quem nunca passou por aquele momento constrangedor na firma? Eu posso te afirmar que todos nós já tivemos aquela gafe e se você ainda não teve, pode ter certeza que a tua hora vai chegar. Mas é o seguinte, o time é que separou algumas cossitas pra eu fazer um react das piores histórias de trabalho do mundo. E eu estou ansioso pra ver porque eu ainda não vi. Então vamos para cima. Ah, mas não se esqueça, é claro, de deixar o teu like, se inscrever no canal pra gente continuar trazendo vídeos de qualidade pra você de carreira, tem muito vídeo aqui de valor. Agora sim, vamos para o vídeo. Temos mais de 300 funcionários. Happy New Year, Help Yourselves. Metemos um nata-chips, um nachozinho assim e um sucada. Puta que parada. Eu não sei nem o que falar uma porra dessa. Eu acho que hoje em dia, cara... Nossa, a empresa é a falência. O que a rapaziada ia chegar matando, filho. Ia ser uma loucura, loucura, loucura. Eu sempre tive um cuidado monstro relacionado a endomarket, assim, pra não fazer nenhuma coisa meia boca. Porque eu sei que frustra, né? Porque tu rala o ano inteiro e aí chega no final do ano, o teu chefe, tua chefe, o RH mete uma dessa pra 300 funcionários. Sacanagem, né? Uma das minhas primeiras entrevistas, a recrutadora perguntou um defeito e uma qualidade. Eu respondi, qualidade nenhuma, defeito todos. Tentei ser engraçado, eu falei pra ela que era uma brincadeira e respondi sério depois. Mas não deu muito certo. K, 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 K. Ela não deu risada e eu não consigo emprego. E se a cara de geração Z fazia uma porra dessa? Tome muito cuidado na entrevista, vai. Sejam reais, sinceros, gentis. Sejam como vocês são, mas beleza, vocês podem ser engraçados, engraçadinhos, engraçadinhas. Mas cuidado, assim, porque você não conhece quem tá do outro lado, não sabe como recrutador, recrutadora e tal. Então se vier de bobeirão, vai rodar. Vai rodar, vai rodar. Sempre que uma impressora dava erro geral, a gente tinha que levar ela até a Santa Ifigênia pra resetar. Foi eu e um outro moleque resetar a bendita impressora. Porém voltamos para a Lanhausen em horário de pico. Metro lotado. Ele me entra com a impressora acima da cabeça, pois não tinha espaço pra entrar. Eis que o rito de tinta abre e começa a cair na cabeça da mulher. A mulher ficou parecendo o Avatar. E meus amigos, como ela gritava e xingava. E eu me mijando de... É foda. Trabalhei em um novo Fry's que abriu na minha cidade velha há alguns anos. Foi muito ruim inicialmente e eles realmente sobrecarregaram os funcionários. O volume de negócio foi enorme e mais tarde foi aberto um processo contra esse Fry's específico. De qualquer forma, quando comecei a ver uma loira que agora esqueço o nome dela, vamos chamá-la de Betty. Betty era excessivamente entusiasmada a ponto de ser incrivelmente irritante para todo e qualquer funcionário cliente. Betty aparentemente também era uma mentirosa patológica e frequentemente deixava seus turnos mais cedo pra fazer Deus sabe o quê. Quando ela foi demitida, ela voltou com um belo presente roxo. Era pra ser um pedido de desculpas ao gerente, mas ela rapidamente o deixou e saiu dizendo que estava ocupada. Cheirava como se estivesse sido mergulhado em um galão de perfume, mas ela parecia meio enlouquecida. Então, tanto faz. O gerente de seu departamento, na época, pegou e abriu perto das caixas registradoras. Dentro ali é um monte de merda. Ela cagou em uma caixa e deu para o seu empresário. Claro que de presente. Nossa. Lolinha. Nossa. Imagina, um monte de totôzinho de Lolinha. Um monte. Aí quando você vai ver lá, pô. Inclusive, tu foi lá fora porque tu foi descarregar o tanque, né? Sonho de qualquer funcionário dar essa revanche, um rechefe ruim e dar aquele presentão pro penteiro do gestor, brinde, né? Ah, eu acho que eu nunca tive essa vontade, não. Acho que é porque eu sou, hoje em dia, eu sou empreendedor Eu não tenho vontade de fazer isso com o chefe, não. Porque se fizerem comigo, eu ia ficar louco. Imagina, Lolinha. Tu tá de boassa. Eu te dou um presente. Mas é totô. Tá, você pode me desenhar. Tá, você pode me desenhar. Tá, beleza. Free? All done. Cara, isso é um bagulho muito feio, assim, muita gente acha que o trabalho dos outros é de graça, né, brother? Não é, porra, tem que pagar, faz parte, cara. Igual, tipo, exemplos bobos, o chaveiro, ah, você esqueceu a chave, perdeu a chave, o chaveiro vai te cobrar 50, 100 e tal. Ah, mas é só pra entrar em casa, é só uma coisinha? O cara estudou, fez um monte de coisa, ele comprou os equipamentos, ele tem a loja, ele tem ali tudo ali, tá? Acho que deu pra aprender algumas coisas com o besterol aqui dessa rapaziadinha, espero que você não cometa a gafe dessa. Cara, e se você quer continuar assistindo, eu vou deixar um outro, tem um outro react aqui pra você pegar também, e claro, tá buscando conteúdo de qualidade pra crescer e se desenvolver, tem um monte de conteúdo aí também, e até nesse react tá dando pra se desenvolver, vai, porque dá pra gente aprender o que não fazer, né, e eu tô dando alguns bisous, então é isso, tamo junto, e é só o começo, vamos pra cima. Tchau. 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 Tchau.